Galerinha, ela vai fazer um corte aí, ó. Deixa eu ver se ela conseguiu. Você ainda tem que usar uma ruva, né? Olha aí. Muito fácil, muito simples. Faz outro corte aí, mano. Olha aí. Até a zoada foi perfeita. Ficou fácil, hein? Quando a serra, sempre bota o risco pra fora da peça. Tá mesmo. Olha aí. Muito top, muito top. Eita, isso aí, mano. Zinho, ó. Tchau. Tchau.